Música Olha aí ó O carro do Markovs A placa dele Vou carregar pra amanhã Markovs Vamos arrumar uma carradinha Vamos carregar amanhã De pertinho Pra Curitiba Pra segunda Olha o carro do Gerino Deu feio também Esse vermelhão é bonito demais Tu é doido, moço Solinha brilhando Parachocão O troço é lindo demais, né? Aí Tu é doido É de ponta, cabeça, carro, moço Vou tirar uma foto do documento ali Pra mandar Tirar uma foto do documento Pra mandar pro cara Da carga Carregar amanhã cedo ali De pertinho desse caso Se acordar umas 8 horas Daí ir pra lá Eles tem que esperar a horária da marginal Ir pra lá e Carregar e vazar Descarregar só a segunda Só o rolo Que lé Ficar a porta aqui Senão eles me levam a porta embora Só uma fotinho do documento Graças a Deus Bora pra casa Carregar Você tá doido, moço Depois de ficar Quase 3 dias no Seasa Fizemos com o carro vazio E Embuço do carregamento Graças a Deus Ai, ai, ai Fazia até o carro de touca Assim no Seasa Tá 2 dias que nem eu fiquei Só por Deus Mas tá bom Tem um carro vazio Agora sai lá carregar O Marcóvis me arrumou uma carguinha Ali Sorte também Se não fosse ele Me aguentasse a carrada Eu tava lascado Porque Tá ruim de carga Aí o Marcio falou Ó Vamos se virar atrás de carga Aí Porque tá feia a coisa Daí O Marcóvis passou uma carguinha Ali Aí deu por Ele carregar De pertinho da marginal De pertinho do Seasa Dá Vamos 10km Daqui ali Aí só o filé Pra carregar Se botar pra casa Descarregar só segunda-feira Deu boa demais Moço Agora só a tranqueira Pegando a tranqueira Aqui no Seasa Já Mas vai dar boa Vai meter a carrada Se jogar massinha Pra casa Vamos moço Libera Vamos legal Os Os climatizadores Aqui Porque o meu ouvido Não tava abrindo Agora é pare Nada de parar E sexta Parou de novo Sextou Cara Vamos Vamos trabalhar Moço Sexta Sexta-feira E nós tá como Argoniado Pra ir pra casa Aí tá bom Esses dois dias Que eu fiquei aqui no Seasa Mas eu me diverti Mas eu vi Mas eu bebi Nossa Eu Mas bebi Que olha Tu é doido Importante o cara Ser feliz E eu tava bem feliz Ontem mesmo Olha Mas nós demos risada E a atada aqui São tudo louco Agora vamos Vamos Libera Libera Já parou Por que que parou Por que Por que Por que Meu Deus Meio organizado Já temos começando Carregar o carro Nossa Botaram a corda Tudo num saco Só Deu um sacão De corda Tu é doido Carregar Quatorze Paletezinho Desse Deu uns Quatorze Mil Quilo Acho Que é pra ser Esses paletes São maiores Que os outros Tem que botar Bem justinho Pra dar boa Tira a calona Depois Bom que depois Vai dar sombrinho Pra me encostar Aqui pra amarrar Porque senão No salvo Eu tava lascado Vai gurizada Carregadinho Amarradinho Solão Isso é uma amarração Malmeninho Descarregar Só a segunda Nossa Mas tá torto Pra lá O chão Já é torto O caminhão É torto O chão É torto Ficou tudo torto Ai Passei Os quatro Rondantezinho Um nem dá de ver Que é bem Aqui embaixo Ficou bem embaixo Nem deu de ver Mas é isso aí Agora bora dar Encarar o movimento Da marginal E olha Encarar o movimento Da marginal Agora Doze e meia Dá filé ainda Até em cima Se Deus quiser Eu consigo passar Marginal Vai E só pelo meia oito Tomou um banhão Tomou um negócio E dar Vamos ver como é que vai dar Pra sair Deixa eu meter Bateu a careta Ali Nossa Meu vida Não tá abrindo Mas é ruim Sem vida Sem abrir O vida Tudo é louco Moço Movimento Olha Quase nem tem Meu Deus Ei o cara bateu Ali ó Que que deu Cara Bifou o carro da manhã Sei lá Vamos Seu moço Libera Seu moço Libera Que eu tô Querendo ir pra casa Faltou gasolina Já ganhei um Ganhei um Desvinho ali Vida de Fiorena Segue lá Vida de Fiorena Esqueci o nome do Piazão Loucura de Fiorena Careta Nós vamos pra colar Na porta lá de casa Colar uns aqui Chate Bora encarar Uma tranqueirinha Agora Da Marginal Tietê Tomeado Que tá tendo E vamos Libera Jovem Libera Só tô Só pela Uma parmegiana No 68 Deu boa Não falou nada Tchau Obrigado Aí ó Rodoanel Rodoanel Mário covas Tudo parado Tá bom demais Pra ser verdade A Marginal Tava tão livre Ai, só ver o que Nem tudo aí como a gente espera Às vezes dá umas tranqueirinhas mesmo Aí tá bom, tá cedo Três e quinze agora Sexta-feira Indo pra casa Carregadinho, fiz duas na semana Uma com a farinha e uma com a batata Filé demais E o melhor que isso estraga Fantagulizada Pra quem tem o sonho aí, bora correr atrás O negócio é sonhar Sonhar, ter fé Sonhar, ter fé, paciência Que uma hora vai dar certo Tudo no tempo de Deus dá certo Ah, que sono Os caras querem fazer Querem que as coisas sejam tudo assim De uma hora pra outra Isso aqui não é uma coisa que já Tirou a carteira Tu já vai conseguir pegar o emprego No serviço top Com caminhão top Patrão top Não, não, é bem assim Primeiro serviço do cara O cara não pode escolher muito Porque o cara tem que fazer o nome do cara O cara tem que fazer o nome do cara Tem que pegar o emprego Pode ser 11, 13 Pode ser qualquer caminhão O negócio é o cara pegar e fazer o nome do cara Fazer as viagens certinho Fazer e dar tudo certo O cara tem no nome Porque eu quando comecei Eu comecei no mesmo E era um dos caras mais felizes do mundo Eu e o pai ainda O cara não pode desanimar Porque a hora do cara chega Pegar um serviço top No caminhão top É só ter paciência Que dá tudo certo E a produção tá a mil Mandando os videozinhos pro Jonathan Ele postar amanhã Porque amanhã é sábado Daí ele vai estar viajando Amanhã e domingo Daí ele vai deixar programado Pra postar amanhã Queria ver se conseguia gravar Pra postar um amanhã e um domingo Daí eu não gravei muito Esses dois dias que fiquei no céu Gravei bem pouquinho Mas é isso aí Eu não tenho o que fazer É nóis aí Já se inscreve Deixe seu like Comenta, compartilha E tchau Se esquece